Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Tauá, no grande hotel Terma de Araxá E eu vou fazer um tour aqui pelo hotel de Hoverboard E se vocês quiserem saber como que vai ser essa aventura, assiste o vídeo até o final E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem aqui no canal E também já aproveite para ativar as notificações para vocês receberem todos os vídeos novos E também me sigam nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram Então, vamos começar? Vou sair do quarto agora para poder mostrar para vocês E começando por esse corredor gigante Ele é enorme, gente Para lá também, olha como que é grande Vou até o final para mostrar tudo para vocês Aqui tem essas duas mesinhas Para cá tem mais corredor, gente Com mais quartos Do outro lado também E aqui tem essas duas cadeirinhas com a mesinha Olha a vista lá como que é, linda E olha o corredor como que é grande É tão grande que não dá nem para ver o final dele quase Olha só, gente Lá no final também tem essas duas cadeiras Quase nem dá para ver Olha lá, vamos até lá, pessoal Para vocês verem Gente, olha só esse tapetão vermelho Ele é enorme E aqui tem essa vista linda e maravilhosa Olha só, pessoal Então, tipo, é isso Corredor enorme Aqui é o elevador E desse outro lado As escadas E aqui tem as cadeirinhas E as mesinhas, gente Tipo, para relaxar E do outro lado Tem uma sala E esse daqui É o andar que nós estamos hospedados E agora nós vamos lá para baixo Para mostrar a parte externa Ali é a entrada E aqui é a decoração de Natal Agora nós vamos estar lá na parte externa Vou mostrar para vocês a piscina E toda a parte daqui de fora Gente, olha só que enorme essa piscina E ela é aquecida Olha só, gente Ela é enorme Eu não conheço essa parte Então eu vou andar Para a gente conhecer juntos E a gente vai lá para aquela parte do lago E além do caiaque Tem o stand-up paddle Muito gostosa a rede Agora vamos lá para o outro lado E aqui no lago Pode pescar, gente E aqui é a piscina Ela é infantil Que ela também é aquecida E ainda aqui no lago Eu encontrei uma ilha E olha só Para lá tem vários petinhos Eu não sei se a produção Vai conseguir pegar direito Mas olha só Tem vários lá Aqui é muito bonito E muito gostoso Agora vamos para lá O grande hotel Thermagerachá Une a natureza E o bem-estar Então venham conhecer E pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like Um beijo bem grande Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau